E aí rapaziada do Mora Xbox, seja bem-vindo ao canal Aixins Ligues na área, se trazendo aí Um Rush, um jogo beta e HDR 4, tá? Beleza galera? Se aumentarmos essa velocidade, você me aponta? Antes da gente começar aqui, eu queria agradecer a todos os inscritos do canal e muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, seja um espectáculo vivo sobre rodas Sempre que fizer isso direitinho, você vai ganhar um pouco de boost E que não é inscrito, vai se inscrevendo aí, que está rolando um sorteio, já aproveita para participar do sorteio aí de um mês de Game Pass Logo mais vai vir vários sorteios aí para a galera do Mora Xbox, então quem não é inscrito, seja bem-vindo no canal, se inscreve aí e ajuda com nós aí para nós trazer mais conteúdo Então me mostra que você consegue botar essas quatro rodas no ar Bora lá, on Rush, estou jogando aqui a versão beta do game, é bem legal, gostei do game aqui, primeira vez que estou jogando ele aqui Esses caras estão aqui para serem destroçados, não são muito de se defender Vai lá e acerta um vez, ele não vai nem ligar, talvez só uns tempos, acerta mais alguns para ganhar um pouco mais de boost Acho que você já entendeu que não é para vencer esses caras na corrida Ninguém vai te admirar para ficar na frente, não tem linha de chegada, então pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Quem gosta do game é bem dinâmico Mais um pra dar sorte Muito bem, gostei de ver a empolgação Bom, tem várias maneiras de ganhar boost Tirar as quatro rodas do chão, dirigir colado nos outros, fazer um estrago na lataria, tudo isso vai te ajudar a ficar com um dunk cheio Galera, está rolando o seu tempo meio de tese, não se esqueça aí, dá uma parceria com o canal Jogar no Poi Corre lá, faz lá os esquemas do game na sede, vou lá para vocês, para não vir Estamos até analisando entre a equipe, a gente vai ter que ver a gente aí, então fiquem ligados Fiquem ligados, fiquem ligados, a gente vai trazer muita coisa para vocês aí no canal, beleza? O site está quase pronto, né? Estamos fazendo o site do canal aí Quem quiser que eu tire logo mais lá, está sobre reconstrução lá no canal, é www.forexbox.com Quem quiser ir lá ver, dar uma olhada lá, está construindo, vai ter bastante coisa lá, vai ter notícias, vai ter novidades dos games que vão ser lançados Já que você está mandando tão bem, tem mais uma surpresa, você está aí usando o boost, como se não houvesse amanhã Isso é ótimo, veja só, queimar boost enche o seu tanque de rush, vamos lá, enche o tanque Também temos lá o Twitter, o Instagram e o Facebook Se vocês pudessem se inscrever lá, seguir lá, dar uma olhada para nós lá, tudo do lado Apare-se para usar o crush É, queria mandar também um salve aí pro John Gilberto É, tá sempre lá comentando nossos vídeos lá, valeu, Joel Abraço E pra algum jeito você vir aqui o link que grava aí Fica a vontade de me escrever no comentário aí Galera lá escrevendo no comentário do YouTube lá Obrigado mesmo aí É, uma porcentagem que vocês não vão aí Tive bem de nada, galera Gostei, hein E eu não esperava tanto desse game que eu tive mais Mas Mas de boa mesmo assim Mais um gráfico bem Bem simples aí Mas é bem legal, viu, velho Aí já passou aí Deu bem-vindo ao on-brush E aí E aí E aí E aí E aí Dá uma conquista aí É, quero ver o gameplay de tal jogo É, só pedir aí se inscrever no canal e pedir no comentário lá Que a gente vai tá gravando isso pra vocês Ah, batalha de equipe E a gente vai tá aqui mostrando o game pra vocês E aí 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 Não. A gente já chegou aqui E aí E aí E aí O suspeito mudou de veículo. O suspeito mudou. O suspeito mudou muito a ajuda para vocês. Beleza? Galera, fui! Abraço! Até a próxima! Preparar! Like se você gostou desse vídeo. Deixe-me saber quais seus tíquetes comentam abaixo. E subscrever para mais. Até a próxima! Tchau!